A presença da escritora Adélia Prado foi um dos destaques da sessão cultural do Vozes da Igreja 2007. E para recebê-la em terras marianas, a cantora Maria Mata preparou uma surpresa. É uma das maravilhas de Adélia Prado. Chama-se Anímico. Que dá flor amarela, toda manhã vou lá para escutar a zoeira da encetaria. Parabéns. Que lindoso. Na ocasião, Adélia Prado falou sobre a linguagem poética e a linguagem do religioso. Gostam todos de assistir a missa de Frei Diácono. Povoada de exemplo, de vida de santo, ninguém vê o cordeiro degolado na mesa. O sangue sobre as toalhas, seu lancinante grito. Ninguém, nem Frei Diácono. O canto especialmente, que tem enorme significado quanto a participação popular, muitas vezes não ajuda a rezar. O canto não é ungido, ele é feito. Eu não preciso entender latim para ser convocada a uma adoração. Por causa da beleza. Aí está a rosa, defendida de lógica e batismo. A inquebrantável, a virgem. Quando a gente canta o panes angélicos, a gente está fazendo silêncio. Pão dos anjos, comer o corpo de Deus. Aquilo que se fala dentro daquela melodia, por natureza, natureza íntima da música e da poesia que está ali, me leva à adoração. A liturgia celebra o que? O mistério. E que mistério é esse? É o humano diante do divino. Porque a coisa é tão indizível, a magnitude é tal, que eu não tenho palavras. E não ter palavras significa o que? Existe algo inefável. A experiência de Deus, por mais que a igreja nos conte como é, ela não é. Não tem jeito de falar para mim como que eu vou experimentar Deus. Porque é uma experiência absolutamente singular e pessoal. É um tom de laranja sobre os montes, um pensamento inarticulado, de que a virgem pôs o mundo no colo e passeia com ele nos rosais. Quando Jesus Cristo foi perguntado, a gente não coloca Jesus Cristo no centro. Quando ele foi perguntado, o que eu devo fazer? Ele falou, cumpra os mandamentos. Ah, mas eu tenho cumprido. Aquela é aquele texto que todo mundo conhece. Então, quando ele diz, ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso, eu fico pasma com a força dessa palavra. Isso resume a lei e os profetas. Então, é mais simples do que a gente pensa. E por que a gente não faz? Porque é dificílimo, é dificílimo esse fácil. A gente se esconde de Deus dentro da igreja. E o que é a missa? Ela brotou do mesmo lugar onde brotam as obras de arte e a poesia. É palavra de Deus porque Deus fala na língua poética. Agora, eu preciso coragem para ficar simples, né? Muito obrigada.